Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ficaria é a melhor, Patti! Remapia! Você não está rindo! Ficaria! O que a explosão está? Estão atacando a torre superior. Estão atacando a torre superior. Primeira questão de proteção. Estão atacando a torre superior. Não descansarei 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 Porque ele é A gritaria É melhor Biláser O que é isso? 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 O que é isso?